Legendas por TIAGO ANDERSON Viu Lunário? Eu trabalho... O passado é apenas um fantasma. Nada mais frio do que a morte. Levante-se e ilude. Custe o que custar. Nossa velho! Doar hein! Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. O que acontece? Bote um por quê hein! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É, o que aconteceu no outro lado? Vai, o que aconteceu? O que é isso, meu deus? Não é tanque, caralho? O que é isso, meu deus? O que é isso, meu deus? O que é isso, meu deus? Eu descansarei quando eles estiverem Não, filho Não vai dar a torre não Já ganhou o pushblood em merda O maior dinheirinho é só gostoso Vamos lá, base Vamos Olha o vulto Meu filho, é geléi Eu não posso comprar a poção ali não, aquela de 150, poção com refil Quando você tiver fote no inventário, não Não, mas eu comprei uma e não podia usar ela não, ela ficou preta pra mim Por que será? Você tá falando da... Da verde Deixa eu achar ela aqui Não faça essa cara O passado é apenas um fantasma Se tem um arte, coloca aqui O inimigo foi eliminado Saco Você pega ele e leva um dano ingostoso, viu? Você não tem necessidade Você não tem necessidade Uma alinhada e foi eliminada Uma alinhada e foi eliminada Pegar ela Pega ela, mano Pega ela, mano Nossa, mano, na vida dela, velho Posto na índia Posto na índia Pega ela, mano O Shimanotu, o MF saiu, eu devia ter saído Eu descansarei quando eles estiverem mortos Fica aí não, Bruno Fica aí não O MUMU é jungle Fica do lado de cá, ó Dá uma bandagem e te mata Tá, no risco Pega ela 5 segundos eu tenho um Ard. Tô caindo base. Base? Praça com Ard não. Cuidado aí, Elias. A base é pelo que eu guardo. Partiu mais fácil. Faltam 80 de ouro pra não comprar porcaria de uma Pedra da Visão. Eu vou comprar um negócio aqui ó. Siga em frente. Não, mas eu comprei uma vez e não dava pra usar. Não usava. Eu perdi o vidro e não usava. 155 a outra é 4. Não, velho. Falta uns 4 minis pra mim o par, velho. Todo mundo tá no nível 6-1. Nada mais frio do que a morte. Olha isso no nerdo. É, o poke dela é muito forte. Até te der outro poke desse e usar você morre. Acorda, fica mais atrás. Espera o zack. Tá doidinho pra fazer isso. Já tá quase sem mana. Bruna, acorda. Todo mundo vindo ao mid. É o mid. Vem, vem, vem. Tá doidinho pra fazer isso. Vamos, vai pra fazer isso. Tá doidinho pra fazer isso. A morte deve ser o fim. Vem, Bruno, vem. Aqui é o jungle. Aqui é o jungle. Aqui é o jungle. Aqui é o jungle. Ah, algo estranho por aqui. Volta rápido, mano, na moral. A oportunidade recompensa que eles se esperam. Esse Lúcio é meu, tem hora que eu zoei e fica parado. Foi massa, viu? Olha o tanto de creep aqui, Lúcio. Duindo, cara. Deixar uma pedrinha da visão aqui. Nossa, mano, cê tá 5 barra 0, véi. Tá, véi. 0 barra 0 barra 5, Bruno. Quero ter mais partidos sem morrer. De novo. Não, tá morreu uma vez. Demandou a foto no histórico. Demandou a foto. Tá, é, como anotou agora. Pode deixar, pode deixar. Vamos levar essa torre aqui, Fifi. Fishbreaker lá, ó. Quer dar um dive? Não, tem muito mina agora. Força, força wave. Não. Cadê ele ou não é? Calma, calma. Tô na árvore. Vi, vi, vi. Só sai, vai, relaxa. Todo mundo merece uma segunda chance. Tem problema, tem outra pink aqui, mano. Deixa ele destruir. Eu pôs duas pink, eu não entendi isso. Há algo pudre aqui. Eu sempre ando com mais de uma pink aqui no inventário. Sai, sai, sai. Vou botar ali embaixo. Ninguém tá vendo ele pra lá. Eu perguntei se ele cansou. Que tava dando barra. Ele cansou, Mumu. Eita lá. Não, não sei lá. Agora ele deu back. Aí, Bruno. Vai, vai, vai. Ai, ai, velho. Vai matar. Deus. Ai, 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 ai. NÃO! Estraceto! Ah, meu Deus. Shut the fucker. Ah, que ódio, Bruno! Opa. Cara, velho. Meu Deus. Que arrombados, velho. Tô num ódio desse cara, Bruno. Vai correr pra ela. Que direitinho. Isso, mais um pouquinho, Chase. Você tá morto. Vai, na minha pinga. De novo. Não, não, não. Eu quero matar o Thresh. Vem cá, viado. Dá nela. Isso. O garoto. Vamos levar o First Break, pelo amor de Deus. Antes que alguém dê a First Break, tá essa invalação com sua vida sem lá. Essa tour sem live. De novo. Isso que é verdade. Não, se você morrer, tá nem fudendo mais pra isso. Deu o meu KDA. Sua equipe destruiu. Beleza, velho. Não. Eu morri. Não tô nada satisfeito. Vá em frente, me assuste. O bruno que vai, que a bunda no chão, o bruno que vem, a bruna no chão, a bunda no chão, a bunda no chão, vem no drag, bruno, meu irmão, você tá achando que tu é o David, que pode sair fazendo um Departu aí, mas você está muito enganado. Fazendo o que? Departu aí. Departu que é o negão, você tá mudando os trens. Você tá muito enganado, eu chamo o Talon de David. Vai para essa trucida, velho. Bruno, vem por aí, vamos fazer o homing pra você ficar feliz. Eita, menino. Ola! Morreu. Opa, ele vai atirar na velocidade fruta. Boa, bruno, vira nele. Vou espelhar ele agora, vira. E a dofa falou pra você virar no cara? Aqui você tá morto. Shut the fucker. Eu acho que não vai dar GG, eu só acho, eu só acho que... Eu só acho que eu voltei pro prada, que nojo, que nojo. Eu voltei pro prada. Ah, que isso, jogou. Mano, já mandei a trita na cabeça, peguei o mumu, mandei na cabeça do mumu. Não, todo mundo chefe em mim, rapá. E eu te dei velocidade. Tá, eu estou nessa pessoa. Cara, morreu. Vai perder o perfect. Vai perder o perfect. Vira, vira da menina, boiola. Nossa, bruninco é morreu. Ah, agora se fodeu, eu flechei ainda pra ajudar. Morre, Bruno. Eu te odeio, você tem que morrer. Ó, toma. Nossa, topo tá... Cuidadão. Ah, algo estranho por aqui. Vamos no mid lane. Vamos no mid lane. Dashzinho, 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 Dashzinho. Dashzinho, Dashzinho. Dashzinho, Cadê Dashzinho? Dashzinho. Dashzinho, David? Ele não caiu. Vai, David. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Perigoso Mano, errou Fechazinho Mano, eu jogo demais, mano Você errou o último Se a vida não se mudou Então tu falhaste-se Só dar uma checada na picha Todo mundo merece uma segunda chance Siga em frente Olha essa louca Dessa Camille, tio Vai, maluco Papai, Bruno E papai Dá pra carregar você Ai ai Mano, três partidas que nós joga que nós estupra, véi Nós estupra o cara Não, mas toda a gente se trupa Só que... Não, não O jogo em si que eu falo Tipo, de ficar caralhadas a pouquinho Fragou? Mano, você sai da lane 05-0 Você já tá super fedado Nato, ele não vai vir em você Vai, vai, vai vir em você Você é um lixo Por que você não bateu nele, Bruno? Nem, ô, não diante nada fedado É um cara que não sabe jogar, não Toma, rei Toma, rei Obrigado Chega na base o mesmo que eu sei Ai, ai, ai Ai, eu amo que me tirou Vamos que me tirou, meu perfeito Esse é o teu medinho Vou fazer um Xerenas Xerenas Volt Vem por aí Tê-tê-tê 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 Ó, Mumu nas costas, Mumu nas costas Deixou, filha da puta Siga em frente Eita, dizia o recalto Ele Ele é o homem Ele é o David Corre, David Que coisa que ele dava na torre desse, vende Fique aí É o David Ele é o David Ele é o David Essa defesa Vou te aberrar Ele é a loot O David Zan Vor A Assembleia Dá A Assembleia A Assembleia Eu vou te abencar den Vai perder o seu pepeco Tô torcendo pra isso Tô torcendo pra isso Mano, como que tem que tomar? Vira neles, vira neles, vira neles Morreu, perdeu o pepeco Vai Bruno vai Morreu, morreu, morreu NÃO Desgraçado 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 Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Obrigada Tomar no seu cu Tomar no seu cu Que ótimo, docebo Ficou bom o quadro ainda Não faça essa cara Não faça essa cara Não faça essa cara É um Dengoless Não faça essa cara Não faça essa cara Tomar no seu cu Então drague NEGRO DIDID Ah Me conheci O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso aí Falou O que é isso? Oh, o Bruno disparatei com o Lula Não, Lula Nossa Cadê o time? WTF é time? Barão, Bruno, vem barão Não, Lula O cara da barama vai bazar raiva O que ta fazendo aqui? Já ta trolando esse cara Joga os morazos aqui, o mais bosta predomina É uma questão que você da um dano absurdo nele Ah mano, 17 barra zeta, bonito isso aí Vai pra cê ver, todos que eu te oxiei Isso é um lixo mesmo Hum hum, solta Dá na toa, dá na toa, foca a toa Foca a toa, leva a toa Como você joga na toa A gente chega a um dano Redação Abraço amor Tchau, tchau. Tchau, tchau.